Atenção, atenção, todo mundo que mora em Salvador ou perto de Salvador Eu queria avisar que dia 28 de abril eu farei um super evento aí no Shopping Paralela A partir das 3 horas da tarde, galera E lembrando que o evento é totalmente grátis Então você não tem desculpa pra poder não ir, beleza? Então espero vocês dia 28 de abril lá em Salvador no Shopping Paralela 3 horas da tarde Vamos lá pra gente poder conversar, tirar foto, se divertir Inclusive vai ter um bonecão gigante do Cronos também Espero você! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou me transformar em uma formiguinha aqui no Roblox Isso mesmo, olha que show! Tem vários tipos de formigas, né galera? Tem essa black aqui, mano Tem a marrom, tem a vermelha, a marrom e a preta, galera Hum, eu não sei qual formiga eu vou ser Olha, tem aqui a rainha, mano Mas pra conseguir liberar a formiga rainha A gente precisa, galera, de 100 frutas E no caso, eu não tenho nenhuma fruta Eu tô fazendo trecho, mas eu vou tentar conseguir Bom, eu vou virar a formiga vermelha Porque minha cor favorita é o vermelho Ui, mano! Dá nervoso ser formiga, galera Olha só, caraca, eu tenho nervoso Quem aí tem nervoso de formiga, galera, escreve nos comentários Olha! Tem umas frutas aqui, mano Olha! Pera, pera, pega Vai! Como é que... Ah, aqui eu tô cavando Eu preciso... Eu preciso... Eita! Como é que... Como é que... O cara foi embora... O cara pegou... Ah, beleza, mano O cara foi embora Eu preciso encontrar frutas então, galera Tá Só que eu preciso subir de volta agora Meu Deus do céu Eu tô num buraco, galera Tô num buraco gigantesco, velho Como que eu vou subir? Eu quero... Eu quero subir Eu preciso... Ah! Tô escalando Tô escalando Uou! Consegui! Tá, deixa eu sair da formigueira aqui então, galera Porque eu preciso... Olha! A formiga pegou uma fruta ali, velho Como é que eu pego... Eu quero pegar uma fruta também Ah! Tem um monte de formiga pegando várias frutas Eu vou ver da onde que elas estão vindo aqui Pra eu conseguir... Também pegar, né? Vamos lá então Galera E é o seguinte, mano Todos vocês que estão assistindo o vídeo agora Nesse momento Cliquem no botão de gostei aqui embaixo do vídeo Tá bom? E também se inscreve no meu canal Porque ajuda muito, muito, muito Na divulgação Olha só, galera O que é isso aqui, mano? Por que eu não consigo entrar aqui, velho? Por que eu não consigo entrar aqui, galera? Por que eu não tô conseguindo... Ah, o que é isso, mano? Olha só Ih! Olha lá! Eles estão entrando Eles estão entrando Ah! Como que eles estão entrando com essa comida toda? Eu não tô achando nenhuma comida Eu preciso encontrar comida por aqui, então Vamos encontrar uma comida por aqui Vamos... Olha! Tem uma cesta de piquenique ali, galera Tem uma cesta de piquenique E, nossa, tem até uma lata de refrigerante aqui Mas... Ah! Uma maçã! Encontrei uma maçã! Dá licença! Meu Deus! Como é que eu vou falar? Não! A formiga vai roubar... Ah! Eu vi primeiro Eu vi primeiro Eu vi primeiro essa maçã Ah, caramba! Não! Ela pegou! Tá, mas eu encontrei... Ah! Me roubou! A formiga me roubou, galera Como vocês puderam ver Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se tem alguma fruta que sobrou por aqui dentro dessa cesta de piquenique Tem, mano! Não! A formiga... Ah! Pelo amor de Deus, mano Não vai sobrar nenhuma comidinha pra mim, velho Eu preciso pegar uma comida, galera Tá, aqui não tem nada, então, né? Eu preciso encontrar outra cesta de piquenique espalhada aqui pelo mapa Porque, como vocês podem ver, mano A situação tá muito complicada pra mim Eu sou uma formiga, mas... Eu sou uma formiga, galera Que não tem nada Eu não consigo encontrar uma fruta Quando eu encontro alguma coisa As outras formigas vêm e roubam de mim Tá muito triste a minha vida Tá, aqui não tem nada... Olha... Aqui! Aqui! Sai! 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 Tá de sacanagem Essa formiga tá de sacanagem comigo Manoela tá... Ah, meu Deus do céu Toda hora que eu acho uma comida Olha lá Aparece uma outra formiga na minha frente e rouba de mim Agora eu vou ficar esperto, mano Eu vou ficar esperto Esse aqui tá sozinho Ah, não Tem uma formiga também aqui, galera Tá de sacanagem Daqui a pouco deve aparecer mais comida aqui dentro dessa cesta Vou ficar esperando Vou ficar esperando Pra ver se vai aparecer E se aparecer, mano Eu vou pegar Vou pegar pra mim Não tô nem aí Não quero que nenhuma formiga chegue perto de mim Porque eu preciso me alimentar Eu preciso, né, mano Criar meus filhos Que eu não tenho ainda Mas um dia eu vou ter Então eu preciso pegar Sai daqui, mano Eu cheguei primeiro Vocês não tão vendo que eu cheguei primeiro, não? Aqui Pega Pelo amor de Deus, mano Por que Eu fui roubado Aqui Peguei Agora peguei Peguei Ah Eu peguei Eu peguei, galera Boa Consegui pegar Nossa, eu peguei logo um sanduíche Bom, hein Caraca Olha o tamanho do sanduíche, galera Meu Deus do céu Peguei um sanduíche boladão Agora eu acho que vou ter que levar esse negócio aqui Lá Pra dentro daquela caverna que eu tinha ido antes Por isso que eu não tava conseguindo entrar antes Porque eu não tinha nenhuma comida Agora que eu tenho, galera Eu posso ir Nossa, essa família brilha, mano Pô, louco Tá, vamos levar aqui, galera Consegui, mano Consegui uma comida, galera Agora faltam só mais 99 É Só consegui mais 99 frutas, velho Eu consigo virar uma formiga rainha, né? Ou, quer dizer Uma formiga rei Porque eu sou homem Então tem que ser formiga rei, né, galera? Tudo bem Bom, vamos que vamos, então Eu vou tentar passar pro outro lado ali Olha, a formiga pegou uma banana Pegou uma banana Eu vou, eu vou Vim aqui Dá licencinha Opa Com licença Tô passando Tô passando Deixa eu pegar essa Peguei Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Uhul Agora eu peguei mais uma maçã Agora eu virei profissional Virei profissional das frutas, galera Vou levar mais uma frutinha Lá pra dentro do formigueiro, mano E aí Vão faltar só mais 98 frutas Que é muita coisa, né? Na montanha das frutas realmente é muita coisa Por isso que nem todas as formigas são formigas reis e rainhas, né? Porque é complicado, galera Olha o tamanho disso aqui, mano Meu Deus do céu Olha, levei Prontinho Consegui Olha, consegui três Olha Eu achei que ia ser só duas Foram três Será que... Por algum motivo, galera Foram três frutas que apareceram ali E essa maçã aqui? Pega Pega a maçã Ah Consegui pegar mais uma fruta Essa aqui foi facinho Tava bem perto ali Vamos levar ela pra dentro do formigueiro Vamos ver se agora vai subir pra quatro Ou se vai pular mais, né? Porque às vezes deve ter fruta, galera Que conta como mais Não sei, não sei Vamos ver, ó Vamos ver Entrei aqui Três Cinco Olha lá A maçã conta por duas, mano Aí facilita Aí facilita mais a minha vida aqui Porque eu achei que ia ter que pegar cem frutas Mas pelo visto Eu não vou precisar pegar cem frutas, né? Olha, tá chovendo maçã, mano Dá licença Não Ela vai roubar Vai roubar Rouba a minha fruta Vai, vai Peguei Eu peguei primeiro Ela, nossa Aquela formiga chegou primeiro do que eu Mas eu consegui pegar a fruta antes dela, velho Tô ficando muito Muito Profissional aqui Nessa habilidade De pegar as frutas E levar pra formiga Vamos ver, ó Eu tô com cinco Vamos ver se vai contar mais, ó Cinco Ah A maçã vem Só conta por um, galera Ah, não gostei não, mano Eu preciso pegar, então Outras frutas Vai Mano, achei estranho Tipo, o sanduíche Conta só um também Caraca, galera Será que dá pra pegar aquele Refrigerante ali, mano? Eu não sei, não Vamos tentar, galera Porque ele tá aqui tem um tempão Ninguém pegou ele Eu acho que não deve dar pra poder pegar esse refrigerante não, né? É muito gigante Ah, não É só enfeite, galera Beleza, então Mano, ó Deixa eu ver aqui Dá pra subir aqui Dá É, tá Eu vou ter que conseguir dar um mega salto Nossa, mas tem uma cratera aqui Essa cratera tá atrapalhando Passa por aqui, ó Prontinho Bom Beleza, galera Minha vida de formiga aqui tá muito interessante Agora eu tô ficando bem profissional aqui Como vocês podem notar, né, mano? Vamos lá Deixa eu ver Ah, ali não tem mais nada Já pegaram tudo que tinha ali Inclusive, o interessante, galera É que dá pra cavar, mano Dá pra cavar, mano Agora que eu sou formiga também Dá pra cavar vários buracos Inclusive, já tem alguns buracos cavados aqui também Que algumas formigas cavaram, né? Mas deixa eu continuar minha busca aqui Pra procurar mais frutas Pra eu conseguir virar uma formiga rei, mano Então, vamos lá Eu tô com seis Ah, já pegaram Tem um cacho de uva ali Até agora eu não peguei banana Não peguei uva também Eu só peguei maçã Sanduíche, né, galera? Não peguei nenhuma outra fruta ainda Mas vamos tentar pegar, mano Beleza Vamos ver aqui Tomara que apareça alguma fruta por aqui Olha a maçã Não! Dá licença Ah, pegou na minha frente, velho Deveria ter ido mais rápido, galera Não deu certo aqui Pera aí Deixa eu subir aqui pra ver se tem alguma coisa Uh! Um sanduíche Boladão aqui Boa Consegui pegar mais um sanduíche E vamos levar lá pra dentro, então Do formigueiro Pra gente aumentar mais aqui a nossa quantidade, né? Eu não sei se é aleatório, galera Vamos ver se agora Ó, eu tô com seis Vamos ver se vai pra sete Ou vamos ver se vai pra oito, né? Quando eu colocar esse sanduíche lá dentro do formigueiro, mano Vamos ver o que vai acontecer aqui Com a quantidade de alimentos Que tá marcando aqui pra mim Deixa eu ver, ó Vamos levar aqui seis Vamos ver Levei Ah, foi só mais um Foi sete, galera Mas, enfim Eu não vou desistir Eu vou continuar aqui pegando muitas e muitas frutas Até que eu consiga virar a formiga rei E aí E aí E aí E aí